Olá moçom, vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Cruzeirense Mazenho Fonseca e atleticano a Fátima Benha, tudo bonita, hoje você tem uma mulher no programa batendo papo, entendendo e falando de esporte, é muito bacana. Ô Fátima, você tá por cima da carteira, como diz você agora, tá deitando e enrolando em cima do Cruzeirense aqui? Deitando o que, mano? Deitando o que? Não encosta com essa bumbum, não, não, não. Deixa eu te falar um negócio. Dá um beijinho aqui, ó. Deixa eu te falar um negócio. Eu fico com dó de você. Por quê? Você até dó. Gente, eu acho que vocês estão correndo pra contratar, é bom de bola e não conseguem. Vocês não estão conseguindo, uma que não tem dinheiro. 16 milhão em caixa não é dinheiro, não. Onde? Eu quero ver. A venda de montilo, nossa. Meu Deus, perca. Mas essa venda de montilo, tanto vai pra não sei quem, tanto vai pra não sei quem, o clube já fica certo. Não, não tem isso não, não tem isso não. E você tá falando que o Galo Superior, o que vocês ganharam além do rural tradicional? Que me fala aí. Qual que rural? O ano passado? Que rural? O mineiro? Vem cá, é rural? E nem o rural, o Cruzeiro, o maior, só serve pra falar da tripse coluna. O rural e o Cruzeiro, você sabe pra quem se viu? Você sabe pra quem que o Cruzeiro se viu? Tá se calmando o ano todo, ó, lá, topinho do galo, até chegar a bicho do Brasileirão. Não, até chegar a quinta, quinta, quinta. Vocês não tem firmeza pra disputar a tinta igual o Libertador, gente, chegou em dois finais. Eu tenho um também, um outro que eu não tô me lembrando aqui. Ai, eu sei que você não vai falar do 6x1, não, neném? Não, não precisa não pra quê? Isso aqui eu te lembro do 6 aqui, eu te lembro do 6. Que vocês ultimamente só lembram do 6x1? Do 6. Foi quando o Atlético tava sem grana, vem e deu. Sem grana o quê? Vocês não queriam jogar, moça? Eu, pra mim, pra aquele chato. Ó, vou te falar uma coisa, eu não acreditava que o Cruzeiro, eu tava com medo que o Cruzeiro fosse cair, mas quando eu vi, revelar, tocando a bola, rindo, aí o jogo começou, eu vi Fabrício dando carrinho na lateral, eu falei, o Cruzeiro vai ganhar, só que eu não sabia o que ia ser Menino, aquele jogo foi vendido pra o Cruzeiro. Que vendido, moça. Foi vendido. Calil falou que na época podia, que podia ver a conta bancária, ver lá, que não tem nada de dinheiro, não. Nada, 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 vendeu, 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 tudo, Don César, pra fazer. O céu é azul, moça. O céu é azul. Pra justificar. E a noite ainda vem as estrelas lindas, maravilhosas. Que ruim, moça. Que ruim, moça. Que ruim. Espera começar, moça. Espera começar. Não ganha nada, não dá não. Você não ganha nada. A Libertadores. O Atlético tá no Libertadores. Vamos fazer uma aposta assim. O Atlético tá no Libertadores e o Cruzeiro, não. O que que a tinta tá... Não tem que adianta ter o pé doce que o Cruzeiro tá lá. Agora o Galo só entra pra competir. Vamos fazer a tinta. Porque nunca chegou nem numa quarta de final. Nunca. Nunca chegou. Mas nós tamo lá. O bacana é que a gente tá lá e nós vamos aportar pra quebrar. Agora se você quiser pegar um estágiozinho lá na Toca da Raposa, a gente pode até pensar... Um minuto. Ei. Como é que se ganha uma Libertadores? Nós temos dois. Se o Cruzeiro perder para o Atlético, será que não vai culpar o técnico que você falou agora que ele é atleticano, Marcelo? Pode até ser. Tem obrigação de ganhar para o Atlético. Vamos fazer o seguinte. Vamos apostar duas caixas de cerveja pra o Clássico. Não, não gosto de apostar não. Não, não dá. Não gosto de apostar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é igual eu falei, é início de temporada. O jogador não tá com pique igual no último jogo. Se fosse no último jogo, eu até apostaria com você. É? E no Clássico Cruzeiro sempre, eu não vejo favoritismo de nada. Quem jogar melhor que ganha. Se o Ronaldinho resolver jogar bola, pode acontecer. Mas eu não acredito não. No meio de campo com Everton Ribeiro, ó. Chapeleiro, Diego Souza. Os melhores de 2012, o Atlético dominou. O troféu Guarada, Rádio Itachai e a seleção de Minas Gerais. Mas o goleiro foi quem? O Fábio, bom goleiro. Lógico. Melhor goleiro do Brasil. Melhor goleiro do Brasil. É o melhor goleiro do Brasil. É o melhor goleiro do Brasil. O Fábio não tem nada, não. O Fábio não tem pra quinta. É verdade. Você acha que o Fábio foi injustiçado não ter se convocado? Filipe Pontes trazer um cara que tá quase em fim de carreira e não colocar nem o Fábio e nem o Vitor. Você foi injustiçado? Eu vou falar pra você. O Fábio é um jogador que é regular, que sempre tá treinando direitinho. A Ju salvou o Cruzeiro pra não ser rebaixado, foi um dos jogadores que salvou o Cruzeiro. É. Então agora, esse tal do goleiro que convocou, como é que é o nome dele? Júlio César. Júlio César. Pelo amor deus, você entregou as quartas de finais lá. Entre Júlio César e Vido, você ficaria com quem? Júlio César? Só porque é gatinho. Só porque ele é gatinho. Júlio César. Mas agora há pouco você falou que o Júlio César não presta e o que acaba você não queriam com ele? Não presta, mas porque o Fábio não tá lá. Se o Fábio estivesse lá, eu ia defender. Mas eu acho até melhor, porque aí ele tá ali. Você acha que se o Fábio estivesse jogando no time do Rio de Janeiro e São Paulo, ele já tava lá? Com certeza. Influencia muito. É verdade. É um bom goleiro. É verdade. Mas o Vitor tá em fase melhor, tanto que foi convocado ano passado. É, só pra encher, completar a equipe. O Grêmio mandou embora e entregou pra vocês. Aquele goleiro, você viu o jogo do Grêmio ontem? Deixa eu te falar, não. Aquele lá que fez um golaço e o boleto do Grêmio lá, o Fernando, não sei o nome dele direito, fez um defenso e salvou o Grêmio. Se isso fosse o Vitor, eu tinha entregado a Libertadores. É, inclusive o Grêmio realmente, ele tá falando que agora ganhou o jogo de 1 a 0, foi pros pênaltis e tá classificado pra fase de grupo da Libertadores. Vai entrar na chave do Fluminense. E o São Paulo ganhou, perdeu o jogo de 4 a 3, mas como havia ganhado de 5 a 0 aqui no Brasil, está na chave do Atlético. Vai enfrentar o próximo jogo do Atlético na Libertadores, é o São Paulo. E aí, Fátima? Aguenta ou não? Vai ser fumo! 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 Segura aí que vocês vão comentar isso pra gente depois do nosso intervalo comercial. Nós estamos batendo um papo aqui com os loucos de Atlético e Cruzeiro, Fátima Bento, Atlético Cana e o Mazinho Fonseca Cruzeirense. Nós vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta pra continuar o papo. Tchau, tchau!